A entrega dos diários no Swap se realiza em três etapas. Na primeira, você localiza o processo no qual você vai inserir o diário. É importante observar que os processos foram criados por turma. Então, você precisa localizar o processo da turma. Depois de localizado o processo da turma, você faz a inserção do diário correspondente a essa turma. A segunda etapa do procedimento é fazer o upload do diário. E a terceira etapa, concluir a entrega. E essa terceira etapa é importante de ser realizada, porque se ela não for realizada, os diários, a sua entrega não pode ser avaliada e validada posteriormente. Então, para o primeiro passo, que é encontrar o processo, há dois caminhos que você pode seguir. No primeiro, você acessa a sua tela inicial do Swap. E aqui na seção Atribuídos a mim, você vai encontrar aqui, processos eletrônicos aguardando juntada de documentos. Se o seu layout estiver diferente e você não estiver localizando esse link, você pode apertar Ctrl F, escrever juntada na caixa de pesquisa, e aí o link da juntada vai ser destacado. Você clica nesse link e o Swap vai te levar a todos os processos aos quais você vai precisar anexar um diário. O assunto, que é o nome do processo, está padronizado. Ele sempre começa com diários 1, 20 e 23, e depois a turma. Então, você pode localizar a turma correspondente aqui no assunto do processo, clicar na lupa, que vai te levar diretamente ao processo desta turma. Outro caminho é você acessar o link do InfoCampus que eu enviei por e-mail. E aqui na seção Recursos, você clica em Lista de Diário por Docente. Esse link vai te levar para essa planilha. Essa planilha está regulada por professor. Então, você procura o seu nome aqui. E aqui tem a lista de todos os diários que você precisa entregar por turma. Então, você pode clicar no link aqui, Entregar Diário, na linha correspondente à turma que você pretende entregar. E esse link vai te levar diretamente para o processo daquela turma. Você pode conferir aqui no campo Assuntos, o título, o nome do processo e conferir a turma. Tendo conferido que você está no processo correto, você clica aqui em Solicitações e procura o seu nome. E aí você vai ver uma caixa como essa aqui. Veja que está pendente a solicitação, porque ela não foi atendida ainda. E você vai atender clicando aqui em Realizar o Upload Documento. E aqui você começa o segundo passo do processo, que é fazer o Upload do Diário. Então, clica aí em Realizar Upload Documento. No campo Arquivo, você vai escolher aquele arquivo que você juntou lá no I Love PDF. Tipo de Conferência, você vai selecionar Documento Eletrônico Gerado por Sistemas. No Tipo, você vai pesquisar aqui Diário. Selecionar o tipo diário. No Assunto, você vai colocar o nome da sua disciplina. E é importante que seja o nome da disciplina, para que futuramente, quando o ERA precisar fazer uma pesquisa para recuperar o diário, ele possa localizar de forma mais rápida o diário. Se você colocar o nome genérico como Diário, fica difícil depois para a gente poder localizar o diário de uma disciplina específica. Setor dono pode ser CGEM ou DREP, vai depender do seu perfil, preferencialmente CGEM. O nível de acesso continua público. Não é necessário preencher nenhum desses campos aqui em Dados Adicionais. Deixar marcado a assinatura por senha. E a motivação da juntada, você vai colocar Entrega de Diário. E tudo isso, você vai clicar em Salvar. E vai te levar para a tela de assinatura. E você assina o documento. Depois que você faz isso, o documento, ele é entregue, mas a solicitação ainda não foi concluída. Essa terceira etapa, que é concluída a entrega, é muito importante, porque senão, como eu já disse, a gente não consegue futuramente fazer a validação dessa entrega. E para fazer a conclusão é simples, você vem aqui, nesse botãozinho, Concluir Solicitação. E aqui você vai apenas clicar, marcar, concluir solicitação, e realizar a assinatura. Clicar em Enviar. Pronto. O documento foi entregue. Você pode clicar aqui, na aba Solicitações, você vai ver que vai aparecer agora esse status, Concluída pelo Solicitado. Aqui na situação ela está pendente, porque ela precisa ser avaliada posteriormente. Se você clicar aqui na aba Documentos, você vai poder ter acesso aqui ao documento que você postou. Você pode clicar no link, e ele vai te levar ao documento que você acabou de postar. E aqui a gente encerra a entrega do diário. E você vai repetir esse processo para as demais turmas. Tchau.